Eu fui pra Alemanha um mês atrás. Eu tava lá por três meses visitar minha família. Porque eu já, por causa da pandemia, eu fiquei esses três anos sem ir. Desde que eu me mudei. Nossa, você ficou três anos sem ver a sua família, então. Isso. Aí eu fui pra lá e eu fui pro Kit Kat. Que é uma balada que você entra pelado, né? O quê? Você entra de pelado ou de lingerie. Eu entrei de lingerie, mas você pode ficar pelado lá. E um monte de famoso vai pra lá sem falar que vai pra lá. O Elon Musk tava lá, tipo, dois meses atrás. Sente, como é que deve ser o Elon Musk pelado? Eu e o Vá, a gente conversando. Uma coisa horrível. Imagina. Ai, meu Deus, o Elon Musk, o Elon Musk pelado. Deixa eu botar meus óculos. Não quero ver. Só que o que tem os famosos, geralmente, quando chega lá, chega assim achando, falando. Eu vou entrar na balada? Eu não vou ficar pelado. Eu vou entrar do jeito que eu tô. Fala, não, você não vai entrar. Sai e toma banimento permanente, sabe? Porque eu não tô nem aí lá se você é famoso, rico. Ah, legal, isso aí. Você vai ter que seguir a regra de entrar pelado, entendeu? E, nossa, lá é uma loucura. Lá foi uma experiência, tipo, abre a... A música é legal. Foi um ambiente legal. A pessoa é muito legal. As pessoas lá são muito receptivas. Não tem assédio lá. Tipo, mesmo todo mundo com pouca roupa, eles respeitam todo mundo, entendeu? Mas é uma loucura. É uma mistura de balada com casa de swing. É um ponto turístico lá, basicamente. Como é que é o nome do lugar mesmo? Kit Kat Club, Berlim. Kit Kat Club aí, ó. Já vamos botar na nossa listinha lugares que o Prosa tem que visitar. Tem que ser uns lugares assim. Vai. E você não entra com o celular, listou o nosso celular também. Poxa vida. Só pra relatar a experiência, então. É, e lá é gigante, muito, muito grande. Parece um labirinto. Lá tem vários quartos. Tipo, tem a balada, tipo, o quarto de dança. Como é? A sala de dançar, que tem um dragão que fica soltando fogo assim na pista, sabe? Ui? Fogo, fogo? Fogo, fogo. Fica soltando fogo. Lá pode, porque aqui não pode. Lugar fechado no Brasil não pode ter fogo. Fica soltando fogo, fogo mesmo. Gente! Tem piscina. Ai, a Bani tá pesquisando. Tem uma piscina que tem um balanço, que você se balança e se joga na piscina. Ai, desculpa. Gente, que loucura. Tem uma sauna, tem uma sala de experimentação. De, como é? BDSM. Que tem um cara lá que te amarra e tal. E tem lá os objetos. Por que que não fizeram um lugar desse aqui no Brasil ainda? Gente! É, vamos abrir! Vamos juntar uma grana e abrir o estabelecimento? Eu realmente já pensei em abrir, porque não tem isso aqui no Brasil, né? E, inclusive, quem abriu é muito antigo. É um ponto turístico já. Foi um produtor de filme pornô. Que teve a brilhante ideia. Porque a gente não mistura balada com filme pornô. Ai, criou o Kit Kat Club. Pô, amor. Mas pena que não dá pra levar celular. Não dá pra franquear, não? Né? Você faz uma... Vamos obedecer. Tu vai ficar lá? É, foi o chicote. E tem as camas lá. Tipo, é muito grande lá. Tem vários quartos. Aí tem... A galera fica transando lá mesmo, sabe? Você anda pra um quarto. Tem uma galera falando suruba. Aí depois tem lá o povo que gosta de exibicionismo. Exibicion... Como é? É exibicionismo. Exibicionismo. Porque lá e o povo fica assistindo. Aí do lado tem gente dançando. Tipo, é assim. Que tipo de som que toca lá? Eletrônica. E você fez alguma coisa lá ou ficou só observando? Não, eu fui lá por curiosidade. Minhas amigas falaram, bora pro Kit Kat. Eu nunca fui pro Kit Kat. E ela já... Ah, tá já vivida, né? Vamos, vai ser legal. Já vivida. E eu tenho um amigo que trabalha lá. E então a fila... Já passo o contatinho. Eu passo, se quiser. Ele... Tipo... Lá a fila é gigante. Pra entrar todo dia a fila é gigante. É um ponto turístico. Mas as pessoas esperam peladas na fila? Elas esperam vestidas... Ah, só na hora de entrar mesmo. É, de entrar. Isso porque a segurança lá é muito rígida. Se eles não forem pra sua cara, eles mandam você embora. Então você espera duas horas na fila se você não tiver vestido bem ou se eles não foram com a sua cara. Inclusive tem muito relato de gente que falam que às vezes eles são muito racistas, com segurança, preconceituoso. Com estrangeiro, vários estrangeiros vão pra lá tentar. Não sei, entendeu? Já, já, já. Não vamos lá. Algum selato, né? Todo mundo. Não sei qual o padrão eles usam pra decidir se você entra ou não. É, o que é péssimo porque daí você fica tipo assim, tá aí, aí qual é o padrão, né? É, não tem. É, não tem. Tipo, eles falam, ó, a festa desse dia é neon, a festa desse dia é renda. Tipo, você... Aí você vai vestido e eles não deixam você entrar. Acontece isso. Então tem muita gente reclamando. Você vai ver os reviews na internet, tem muita gente xingando lá. Mas como o meu amigo trabalhava de caixa lá, eu tava lá, fila gigante, amigo, vem buscar a gente aí. Ó, bora, passou direto. Ai, que duro. Inclusive, arranjei emprego lá, de caixa. Sério? Só que eu era pro contrato e eu ia embora, né, pro Brasil. Ah, então você nem chegou lá. Não, não cheguei a trabalhar lá. Eu tava na casa da minha mãe, não podia chegar tarde, então nem dava. Eu acho que eu ia olhar. Obrigado.